Meu irmão com direitos alega que o sucesso do meu negócio é graças aos conselhos dele, por isso ele invadiu a minha festa para me agredir e acabou preso. É sempre difícil pensar objetivamente quando acontecem besteiras, especialmente quando a família está envolvida, por isso eu gostaria de ter uma opinião externa sobre isso. Eu, de 28 anos, sou um empreendedor que dirige um pequeno negócio bem sucedido. Não ganho milhões, mas obtenho bons lucros. Está indo muito bem com algo que comecei a partir de uma conta do TikTok. Meu irmão Mike que tem 30 anos não tem um negócio próprio. Não que haja algo de errado nisso, mas é relevante. Ele se sai bem no trabalho, o que é bom, e até onde eu sei sempre esteve contente. Desde que éramos crianças nos dávamos muito bem, éramos melhores amigos, mais ou menos, e confiávamos um no outro para tudo. Suponho que esse foi meu primeiro erro. Tenho formação em engenharia e a impressão 3D sempre foi um hobby meu. Minha empresa surgiu de uma conta do TikTok onde eu compartilhava minhas criações impressas em 3D. Algumas eram apenas figuras de esculturas 3D que eu projetava, enquanto outras eram ferramentas úteis como acessórios para carros e mesas. Os acessórios não são apenas impressões simples, são bastante complicados mecanicamente. Muitos deles exigem várias semanas de planejamento. Acontece que havia muita demanda para esses acessórios, então comecei a vendê-los. Foi uma renda adicional decente por um tempo, até que a demanda começou a aumentar muito e não havia como eu continuar imprimindo tudo sozinho. Foi então que entrei em contato com um fabricante e analisei a logística para produzir em massa esses itens. Naquela época comecei a discutir meus planos com meu irmão. Como eu disse, sempre confiávamos um no outro e eu não via como isso poderia se voltar contra mim. Às vezes eu compartilhava ideias com ele e ele me dava sua opinião. Às vezes era útil, mas na maioria das vezes não chegava a muita coisa. No entanto, isso não importava. O simples fato de falar com ele me ajudava a pensar em voz alta e organizar minhas ideias. Devo salientar que a ideia central do negócio foi completamente minha. Ele não inventou nenhum dos meus produtos nem me ajudou a desenvolvê-los. Ele não sabia nada de impressão 3D nem tinha os conhecimentos mecânicos necessários para me ajudar a descobrir como esses acessórios funcionariam. Então, imagine minha surpresa quando descobri que ele estava dizendo às pessoas sem nenhuma vergonha que ele tinha me dado conselhos que me fizeram ter sucesso. A primeira vez que isso aconteceu foi em um churrasco em família há quase um ano. Eu estava circulando pelo jardim tentando me certificar de que todos estavam bem servidos, o ambiente era relaxado e todos estavam se divertindo. Meu tio Terry estava cuidando da churrasqueira e meu irmão estava conversando com ele. Peguei um par de cervejas e me aproximei para conversar com eles. Ouvi o final da conversa deles e ouvi Terry mencionar algo sobre meu negócio. Naquela época as coisas estavam indo muito bem. Eu estava produzindo mercadorias em massa e obtendo bons lucros. Entreguei as latas a eles e perguntei sobre o que estavam falando só para puxar conversa. Terry respondeu dizendo que Mike estava contando a ele como tinha me ajudado a desenvolver meu produto mais vendido. Eu ri e disse. Sério? Pensei que fosse uma brincadeira. Meu produto mais vendido é uma peça particularmente complicada que me levou 4 meses de pesquisa e prototipagem para finalizar, e obviamente ele não me ajudou em nada disso. Ele é contador e não sabe realmente como desenvolver, testar e fabricar um produto desse tipo. Mas Mike interveio e disse. Vamos lá cara, você sabe que não poderia ter feito isso sem minha ajuda. Ele sorriu e eu fiquei tentando descobrir se ele estava falando sério ou se realmente era uma brincadeira como pensei no início. Terry apenas riu e disse que não deveríamos brigar por isso e aí terminou tudo. Esqueci do incidente por um tempo. Realmente parecia uma brincadeira amistosa. Então não deixei que me incomodasse. Esqueci até alguns meses depois em outra reunião familiar. Desta vez eu estava conversando com um dos meus primos sobre meus produtos. Ele me perguntou quando eu ia lançar algo novo. Fiz uma piada sobre precisar de mais tempo para resolver os problemas do protótipo. Então, meu irmão se aproximou e passou o braço em volta dos meus ombros. Sorriu e disse. Lembre-se, se precisar de ajuda para resolver os problemas novamente aqui estou eu. Como de costume. Quando ele disse isso lembrei do primeiro incidente e comecei a me perguntar se ele realmente estava tentando levar o crédito pelas minhas criações. Tentei lidar com a situação diplomaticamente. Então ri e disse. Resolverei isso. Sempre resolvo. No final sua voz ficou mais forte e ele disse que geralmente eu resolvia depois que ele me ajudava. Nesse momento o clima na sala estava ficando um pouco desconfortável. A festa estava ficando em silêncio e as pessoas começaram a nos olhar. Notei que ele não estava tão firme nos pés. Tinha bebido mais do que devia e não estava lidando bem com isso. Não parecia completamente bêbado. Mas estava definitivamente um pouco tonto. Nunca vi sentido em discutir com alguém que está intoxicado. Então decidi levar na brincadeira. Mike, você sabe que meus designs são meus bebês? Não gostaria de colocá-lo em uma situação difícil se as pessoas começarem a fazer perguntas sobre eles. Esperava que ele entendesse a mensagem que eu estava tentando passar. Ele não sabia nada sobre como esses designs funcionavam e se pareceria um idiota se fizessem algumas perguntas a ele. Talvez ele tenha entendido o que eu queria dizer, ou talvez não, mas pareceu captar a indireta. Ele parou de falar sobre me ajudar com meus designs e começou a mencionar os conselhos que me deu. Não queria causar uma cena. Então concordei que ele tinha me apoiado quando eu precisava e deixamos por isso mesmo. O clima relaxou e todos voltaram ao que estavam fazendo antes. Depois da festa não nos falamos por alguns dias, esperava que ele me enviasse uma mensagem se desculpando e explicando que estava bêbado. Quando não chegou nenhum pedido de desculpas ficou claro para mim que ele realmente acreditava no que estava falando. As palavras de um bêbado são os pensamentos de um sóbrio, ou é o que dizem. Decidi dar o primeiro passo para resolver essa bagunça. Enviei uma mensagem para ele e disse que apreciava que ele fosse alguém com quem eu podia desabafar quando precisava, mas apontei que ele não podia afirmar que era responsável pelo meu sucesso. Disse a ele que agradecia seu papel na minha trajetória, mas que a maior parte do trabalho duro, o trabalho real, eu tinha feito sozinho. Deixei claro que apreciava seu apoio, assim como o apoio de todos os outros familiares e amigos que me ajudaram ao longo do caminho. Ele não respondeu a minha mensagem até o dia seguinte, e quando respondeu foi apenas com o emoji de revirar os olhos. Fiquei olhando para o meu telefone por alguns minutos esperando alguma mensagem de acompanhamento ou algo mais substancial, mas foi só isso. Aquele estúpido emoji me disse tudo o que eu precisava saber, ele estava descartando tudo o que eu disse. Isso me deixou bastante furioso, mas decidi não insistir mais, simplesmente não falaria mais com ele depois daquilo. Claramente ele não respeitava meus limites, então não fazia sentido tentar fazê-lo ver as coisas do meu jeito. Durante os meses seguintes mal nos falamos, concentrei-me em fazer meu negócio crescer e finalmente lancei meu novo produto, funcionou melhor do que eu esperava e o primeiro lote se esgotou em uma semana. O sucesso só cresceu a partir daí, ele se tornou viral nas redes sociais, trazendo muita atenção para o resto da minha loja, a demanda praticamente dobrou da noite para o dia. Foi esse sucesso que fez minha família se interessar mais pelo meu trabalho, todos me apoiaram completamente, exceto Mike. Não ouvi nada dele, e sinceramente, preferia que fosse assim. Sabia que ele não podia levar o crédito por este produto já que não nos falávamos durante a maior parte do processo de desenvolvimento, mas não queria dar a ele a oportunidade de tentar. Acontece que eu não precisava dar a ele uma oportunidade porque ele estava contente espalhando mentiras pelas minhas costas. Tudo começou quando meu pai me ligou dizendo que tinha algo importante para falar comigo, ele disse isso de uma maneira tão solene que me preocupei. Para piorar as coisas, ele se recusou a me dizer do que se tratava até que nos víssemos pessoalmente. Eu estava meio que esperando um tipo de notícia de me restam seis meses de vida. Felizmente não era isso, mas também não eram boas notícias. Quando fui me encontrar com meu pai ele estava me esperando com minha mãe e meu irmão. Meu pai me disse que Mike tinha se queixado com ele dizendo que eu estava tentando negar sua contribuição para minha empresa. E pior ainda, ele disse ao meu pai que acreditava que lhe era devido uma compensação. Gostaria de ter mantido a diplomacia, mas essa foi a gota d'água para mim. Perguntei aos meus pais se realmente acreditavam nele quando dizia que era responsável pelo meu sucesso. Meu pai ficou em silêncio, mas minha mãe disse. Todos sabem que vocês conversam sobre essas coisas o tempo todo. Ela acrescentou que era bastante óbvio que ele tinha contribuído de alguma forma para o meu sucesso e que o resto da família também pensava assim. Foi então que eu me irritei. Você está espalhando essas bobagens para o resto da família? Perguntei a Mike. Ele me olhou diretamente nos olhos e disse que não achava que houvesse algum mal em contar as pessoas sobre suas contribuições. Eu estava tão bravo que praticamente comecei a gritar. Meu pai me disse para me acalmar dizendo que eu estava fazendo uma tempestade em copo d'água. Esses designs e minha empresa são conquistas das quais me orgulho muito. E disse a eles que não apreciava que reduzissem minhas conquistas ao resultado da contribuição de outra pessoa. Disse a Mike que estava farto de suas mentiras. Apontei que ele não sabia nada sobre impressão 3D ou design de produtos. Disse a ele para enviar uma mensagem a todos se retratando de suas declarações ou eu mesmo faria. E me certificaria de que ele parecesse um idiota completo no processo. Mas ele estava muito alterado para ouvi-los. Simplesmente fui embora e dirigi de volta para casa. Eles me ligaram várias vezes, mas não atendi a nenhuma das suas chamadas até agora. Mike não tentou entrar em contato e duvido que ele realmente vai esclarecer as coisas com nossos familiares. Sou eu o idiota aqui? Meu negócio é importante para mim. Mas ele tem razão. Minha família também. Eu realmente estou exagerando? Atualização. Na minha última publicação recebi muitas respostas dizendo que eu estava fazendo tempestade em copo d'água. Só algumas semanas depois que fui forçado àquela pequena reunião familiar as coisas pioraram. Não sei quem colocou essas ideias tolas na cabeça do Mike, mas ele me enviou uma carta ameaçando com uma ação legal. Ele afirmava que tinha direito a uma parte dos meus lucros porque eu utilizei suas contribuições intelectuais. Obviamente não era uma carta legal de verdade, mas estava escrita para parecer oficial. Suponho que ele pensou que eu não tinha experiência com esse tipo de coisa e que uma carta com aparência oficial seria suficiente para me assustar e fazer com que eu lhe desse o que ele queria. Felizmente tenho um advogado aqui em consulto para todos os assuntos legais dos meus produtos e do meu negócio. Algo que o Mike saberia se realmente estivesse tão envolvido no meu negócio como afirmava Star. Fiz meu advogado revisar a carta e ele simplesmente riu dizendo que não havia nada com que me preocupar. No entanto, ele me aconselhou a resolver o problema com meu irmão porque ele poderia ser tolo o suficiente para levar o caso aos tribunais. Meu advogado explicou que embora não houvesse caso, ser arrastado para os tribunais me custaria tempo e dinheiro, o que afetaria negativamente meu negócio. Já envolver um advogado era caro o suficiente sem ter que ir a julgamento. Mas eu não ia chegar a um acordo com meu irmão. Liguei para o Mike para tentar resolver as coisas uma última vez. Disse a ele que tinha recebido sua carta e que não ia me deixar intimidar para lhe dar dinheiro. Informei que meu advogado havia revisado e que eu estava preparado para levar isso aos tribunais se necessário, mas preferia não fazer isso. Ele tentou me interromper dizendo que estava apenas lutando pelo que lhe era de direito, mas não o aceitei. Eu disse que ele não tinha contribuído para o meu negócio de nenhuma forma que lhe desse direito a um único centavo e que não ia permitir que ele reescrevesse a história. Se você acha que pode provar suas contribuições em um tribunal, então deixaremos que um juiz decida. Falei antes que ele pudesse interromper. Apontei que tinha registros de todos os meus protótipos, e-mails e notas de projetos, nenhum dos quais incluía contribuições da parte dele. Ele ficou em silêncio, mas depois apenas repetiu que estava pronto para lutar por isso. Quando viu que eu não cedia tentou diferentes táticas dizendo que o dinheiro tinha me mudado e que eu estava destruindo nossa família. Apontei que ele foi quem começou a contar histórias para nossa família, me emboscar com nossos pais e me ameaçar com ações legais primeiro. Ele não teve mais nada a dizer, então eu disse que ele deveria esperar uma resposta do meu advogado e terminei a ligação. Depois disso fiz meu advogado redigir uma carta ameaçando com uma contrademanda por danos e difamação se ele continuasse tentando prejudicar meu negócio com alegações falsas. Enviei a carta e pareceu funcionar. Não voltei a ouvir nada sobre processos ou compensações da parte dele. Infelizmente isso não o impediu de falar pelas minhas costas. Mike continuou espalhando sua versão da história para qualquer um que quisesse ouvir. Agora alguns familiares me tratavam de maneira diferente e me olhavam estranho. Alguns até me disseram que ele andava dizendo que eu tinha me tornado arrogante ou que tinha me vendido agora que tinha sucesso. Ele também adicionou o detalhe da minha ameaça legal, omitindo convenientemente que ele tinha me ameaçado com ações legais primeiro. Quando minha tia me puxou de lado e me perguntou se eu não podia simplesmente fazer as pazes com o Mickey e ser a pessoa madura, decidi que já era suficiente. Isso não desapareceria se eu lhe desse o crédito ou o pagamento que ele queria. Liguei para meu advogado para que me ajudasse a redigir um esclarecimento formal para a família e deixar as coisas claras, e eu tinha as provas para apoiar isso. Meu advogado e eu passamos horas revisando meus protótipos, notas de pesquisa e mensagens com amigos engenheiros que tinham participado das minhas sessões de brainstorming e testes. Cada documento tinha data e hora mostrando que todas as ideias e designs eram completamente meus, sem nenhuma contribuição do meu irmão. A carta detalhava uma cronologia da minha trajetória empresarial e incluía fotos dos protótipos iniciais, plantas e e-mails com o meu fabricante. Também anexei cópias de conversas que tinha tido com o Mike, todas elas sendo discussões vagas, sem comentários reais da parte dele. Enviei a carta junto com os documentos de apoio aos membros-chave da família, aqueles que espalhariam a informação e aqueles que pareciam ter tomado o lado do Mike. Queria que eles vissem que suas afirmações eram infundadas e que suas tentativas de me pintar como a ovelha negra da família estavam baseadas em mentiras. A carta teve o efeito desejado. Alguns familiares se surpreenderam com a profundidade da evidência e se aproximaram para se desculpar por não terem entendido antes. Outros foram mais relutantes em admitir que estavam errados, mas a carta deixava pouco espaço para dúvidas. Alguns ainda insistiam que eu deveria pagar algo a ele por seu apoio fraternal, mas eu os ignorei. Sabia que não podia conquistar a todos de imediato. Senti que tinha tirado um peso dos meus ombros. Desde então Mike não entrou em contato para se desculpar nem fez mais ameaças, mas ouvi dizer que ele ainda tenta reclamar com alguns membros da família. Meu pai me disse que ninguém mais presta atenção nele. Tudo ia bem até que chegou o meu aniversário. Normalmente não sou de comemorar aniversários, mas desta vez decidi fazer uma festa para mim. Queria celebrar o recente sucesso do meu negócio. E honestamente, sentia que minha vida finalmente estava tomando a direção que eu sempre quis. Enviei convites para amigos e familiares que me apoiaram e como era de se esperar não convidei meu irmão. Não nos falávamos há algum tempo e ele não tinha se aproximado com nenhum pedido de desculpas. Não queria que ele estivesse presente para estragar o clima. Deixei claro para meus pais que Mike não estava convidado. Eles não ficaram muito contentes com isso, mas não colocaram muita resistência. A festa acabou sendo fantástica. Alguns bons amigos se esforçaram muito e prepararam várias surpresas que realmente tornaram a noite especial para mim. Mas adivinha quem tinha que aparecer? Um dos meus amigos me disse que havia um pequeno alvoroço na entrada do local. Quando fui ver o que estava acontecendo encontrei meu irmão discutindo com a equipe de segurança, insistindo que era importante demais para ser deixado de fora. Ele estava gritando que era meu irmão e sócio de negócios. Isso me deixou furioso. Ele continuava falando dessa fantasia absurda de que tinha desempenhado um papel importante no meu negócio. Todos na família sabiam que ele era um mentiroso e ainda assim ele estava lá se fazendo de ridículo. Naquele momento percebi que ele nunca ia parar de jogar esse jogo. Eu não tinha energia para continuar dando voltas no assunto esperando que ele entrasse na razão. Estava farto dele. Disse a equipe de segurança para expulsá-lo. Ele ficou me olhando e depois explodiu, gritando e me chamando de vendido que não cuida das pessoas da sua vida. Eu disse a ele para se calar e que não queria ter nada a ver com ele. Disse que não importava se ele estava com ciúmes de mim, se estava com raiva porque sentia que não tinha realizado nada na vida dele, ou qualquer que fosse o sentimento que o tinha levado a tentar roubar o crédito e me arrastar para baixo. Estava cansado de ouvir suas reclamações. Disse que não queria vê-lo e que ele estava proibido em qualquer evento futuro que eu organizasse. Então dei as costas para ele e voltei a aproveitar a festa, mas minha paz durou pouco. Me avisaram que me precisavam no estacionamento. Meu primeiro pensamento foi que algum dos meus convidados estava tendo problemas para estacionar ou entrar. Surpresa! Meu irmão estava fazendo o papel de ridículo outra vez. Havia um pequeno grupo de pessoas ao redor dele, bem ao lado do meu carro. Duas pessoas o estavam segurando e ele estava tentando se soltar para se aproximar do meu carro. Foi então que notei a barra de ferro na mão dele e a rachadura na janela traseira do meu carro. Ele estava se debatendo para tentar golpear meu carro de novo. Agora o sangue me fervia. Toda a frustração que eu vim acumulando se transformou em raiva e eu gritei. Qual é o seu problema? Quando me viu me aproximando ele parou de se debater e soltou a barra de ferro. Acho que as pessoas que o seguravam interpretaram isso como um sinal de que ele não era mais uma ameaça e o soltaram. Nesse momento eu estava a apenas alguns centímetros dele e não tive muito tempo para reagir, ele deu um soco. Fui lento para desviar, mas consegui me afastar o suficiente para que o golpe apenas roçasse meu queixo em vez de me acertarem cheio no rosto. Eu estava tão furioso que não lhe dei a chance de tentar me bater de novo, simplesmente o derrubei no chão e revidei o golpe. Só o acertei uma vez antes de sentir que me separavam dele e perceber que ele já estava inconsciente. Nunca tinha me envolvido em uma briga antes e me lembro de ter ficado surpreso com a facilidade com que alguém pode ser nocauteado. No fim de um minuto ele já estava acordando. Sentei-me na calçada com gelo no queixo enquanto esperávamos a polícia chegar, insisti em chamá-los. Ele tinha aparecido sem ser convidado, danificado meu carro e me atacado, já estava cansado de ser indulgente com ele. Assim que a polícia chegou eles tomaram nossos depoimentos e levaram o Mike. O clima tinha sido arruinado, era difícil aproveitar o resto da noite, mas fiz o meu melhor, sentia que era uma questão de princípios não deixar que ele arruinasse o resto da minha festa. Os dias seguintes foram uma loucura, tive que lidar com meus pais que estavam furiosos comigo pela prisão do Mike. Tive que lembrá-los de que ele tinha piorado as coisas a cada passo do caminho e que desta vez tinha levado as coisas a um nível perigoso. Meu pai disse que eu tinha exagerado ao chamar a polícia, mas insisti que a depredação do meu carro e agressão contra mim já iam além de drama familiar. Depois de apresentar as acusações concentrei-me em me proteger e proteger meu negócio. Obtive uma ordem de restrição para mantê-lo longe de mim e de qualquer evento que eu pudesse organizar no futuro. O processo legal não está indo muito bem para ele e já foi condenado a pagar pelos danos ao meu carro. O lado positivo de tudo isso é que não ouvi mais ninguém dizendo que ele deveria receber crédito pelo meu negócio. Ele também não fala comigo, o que me parece ótimo. No geral, estou começando a recuperar alguma normalidade na minha vida e estou adorando. Alguns membros da minha família ainda acham que minha resposta foi extrema demais, mas estou protegendo minha paz mental. Então, se eles não gostam, que se danem. Atualização 2 Sei que estavam esperando uma nova atualização e aqui estou eu para contar outra das estupidezes que meu irmão fez. É isso que tenho para vocês hoje. Meu irmão decidiu copiar minha loja, incluindo meus produtos, porque segundo ele, eles também são dele. O único problema para ele é que as patentes dos acessórios dizem o contrário. Claro, ele não dedicou um único segundo a desenhar nada. Ele não se lançou sozinho nessa aventura de criar sua loja, teve que se associar a alguém já que não tem experiência nesse tipo de negócio. E para adicionar mais problemas ao seu plano, ele pediu demissão do emprego para empreender. Suponho que na cabeça dele ele pensou que se sairia tão bem quanto eu simplesmente copiando, mas estava muito enganado. Se ele tivesse vindo me pedir conselhos eu teria recomendado que não pedisse demissão do seu emprego. E claro, não teria exigido parte do seu salário como recompensa pela minha consultoria. Eu até o teria deixado levar todo o crédito por qualquer sucesso, apesar de ter contribuído com minha experiência. É assim que sou um bom irmão. Também não teria ido correndo contar aos familiares que meu irmão ainda tinha seu emprego graças a minha ajuda. Eu sei, parece loucura, mas tão louco quanto tudo que meu irmão fez até agora. Então, junto com meu advogado fizemos o que tínhamos que fazer, processá-lo. Ele não apenas copiou meus modelos, mas também fez vídeos no TikTok similares e até usou vários aspectos do nome da minha loja. Basicamente ele se inspirou demais no meu negócio. Sei que ele investiu bastante porque comprar impressoras 3D não é barato. Pelo menos ele não chegou ao ponto de conseguir fornecedores e gastar dinheiro com mercadoria porque teria sido muito pior para ele. A ação foi a nosso favor já que seus produtos são extremamente similares aos meus. Ele teve que parar de vendê-los e além disso pagar uma indenização. Durante o julgamento ele tentou argumentar que tinha participado da ideia e que portanto os protótipos e ideias também eram dele. No entanto, quando teve que provar isso com evidência, não conseguiu. Não há nenhuma prova de que ele tenha trabalhado em nada disso, porque sinceramente, ele não trabalhou. Ainda assim, ele continua sustentando que contribuiu muito e que eu lhe devo crédito e dinheiro. A essa altura ele soa como aquele tio doido para quem todos dizem que sim nas reuniões familiares só para evitar discussões. Até meu tio Terry que não é exatamente um tio doido disse a ele para parar de dizer bobagens e se colocar para trabalhar. Por que nenhum juiz acredita em suas histórias? Isso terminou em uma boa discussão entre eles. Mas por sorte eu não estava presente. Agradeço por isso porque não sei se poderia suportar outro discurso de alguém com tanto senso de direito sobre o trabalho dos outros.